Música Olha aí galera, vê se tem condição, eu chego na minha roça Eu encontro dois indivíduos apanhando meu feijão Olha aí, como é que pode meu irmão, chego na minha roça Olha aí, três indivíduos apanhando feijão Quero saber quem foi que deu autorização para vocês apanhar meu feijão 10 horas, 10 horas, olha só isso Rapaz, meu irmão, pior que os caras só estão desfacados Desculpa isso Ah, não deu permissão não, meu irmão Olha, aquele lá, aquele dali é o chefe da quadrilha, olha Rapaz, vem pra ali assim que tem muito, olha Fala aí, meu rei Rapaz, você vai para onde, senhor? Vou embora Esse tatozinho aqui, olha E essa aqui é essa roça? É minha roça, folhetazinho do feijão Rapaz, está bom demais Quando eu cheguei, já tinha uns indivíduos aqui na roça já É mesmo, senhor? É doido Cheguei, tinha uns caras aqui apanhando, sem minha permissão Feijão, meu amigo, olha Feijão verde Fartura, viu? E aí galera, o resultado da roça Abobrazinha Aqui outra Coisa Da nossa terra E coisa boa Coisa boa galera, eu vou lá no interior por causa disso, no interior é fastura demais Muito boa Muito boa Pastura mesmo, eu já ponho aqui feijão aqui na roça do compadre Chiquinho E o resultado aqui, olha Saco cheio de feijão, porque já desceram lá com 4 sacos pra alijar Aliás, meninada ali, galerada ali, turma zona E vambora, bota pra moer Olha o resultado aí, olha Feijão aí Esse menino feio ali escascando o meio É um trouxa É Ricardo A tia aqui É homem demais Cachorrão louco E aí cachorrão E aí cachorrão Pra saber Pra saber o resultado da Trabalho da roça É sim Pra saber o resultado